Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Um Hercules C-130 da Força Aérea da Nova Zelândia transportou para o Timor-Leste mais de 4,8 toneladas de equipamentos de proteção para apoio ao combate à Covid-19 no país. Um Hercules C-130 da Força Aérea da Nova Zelândia transportou para o Timor-Leste mais de 4,8 toneladas de equipamentos de proteção individual para apoio ao combate à Covid-19. O embaixador da Nova Zelândia em Dili, Philip Hewitt, disse que o apoio foi solicitado pelas autoridades timorenses na semana passada para reforçar as condições das equipas envolvidas na linha da frente. O apoio é particularmente importante numa altura em que estão a aumentar substancialmente o número de casos ativos no país. Além disso, estão a multiplicar-se as ações de testes e rastreio de contatos para tentar conter os vários focos, nomeadamente em Dili. O equipamento permite responder a cerca de 500 casos da Covid-19. São 553 caixas de equipamentos de proteção, incluindo máscaras, luvas, batas. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Adeliza Magno, agradeceu o apoio neozelandês, sublinhando a assistência que o país tem dado ao Timor-Leste desde o período após o referendo de 1999. Os bens entregues agora somam-se ao apoio de cerca de US$ 1,5 milhões, dados em 2020 pela Nova Zelândia, Timor-Leste. As primeiras 12 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegaram à Guiné-Bissau no âmbito de uma parceria entre uma empresa de telecomunicações da África do Sul e da União Africana. É, de facto, hoje um dia importante para a Guiné-Bissau no combate à pandemia de Covid-19 porque recebemos as primeiras 12 mil doses de vacina, trata-se da vacina da AstraZeneca, que vai contribuir para executar o nosso plano de vacinação anti-Covid. É uma parceria público-privada e nós queremos agradecer à MTN pelas doses, pelos bilhões de doses que ofereceu à União Africana, através da África CDC e a Guiné-Bissau, posicionou-se atempadamente para solicitar a vacina e hoje estamos a assistir a esta entrega. Nós queremos aqui, enquanto Governo, garantir que essa primeira dose será utilizada para os seus próprios fins, que é vacinar aquela classe que necessita e que tanto precisa. Nós estamos a trabalhar com o programa de vacinação do Ministério da Saúde Pública. Esta semana vai-se fazer a formação de formadores. Vocês viram que já chegaram seringas através da Unicef. Estamos à espera das doses da COVAX e esperamos que, muito brevemente, apesar de todas as dificuldades que o setor da saúde está a atravessar, a Guiné-Bissau poderá começar a vacinar os seus cidadãos. A economia cabo-verdiana registrou uma recessão econômica histórica de 14% em 2020 devido à pandemia. O primeiro-ministro não descarta a necessidade de um orçamento ratificativo ainda este ano. Ainda temos estimativas que estão a apontar por uma recessão de 14%, o que é muito para um país que fechou 2019 com 5,7% de crescimento. Mas isso demonstra o real impacto e intensidade da Covid. Nós vamos ter uma perda de turismo em cerca de 72%, comparado 2020 com 2019. São cerca de 600 mil turistas a menos. Isso impacta, sobretudo, sobre o emprego, as receitas fiscais, para além das consequências que temos tido relativamente ao próprio atecido empresarial e a dinâmicas necessárias que o governo implementou para as proteções. Portugal tem sido um parceiro de primeira linha e primeira hora relativamente a este combate à Covid. desde logo o apoio na realização dos testes, quando nós estávamos numa fase em que não tínhamos ainda os laboratórios. Mesmo situações de acumulação de testes, tivemos que enviar as amostras para o Instituto Ricardo Jorge, que deu um grande apoio. Agora, recentemente, uma oferta de um número grande de testes e todo esse apoio tem sido muito, muito relevante para um bom combate que temos estado a dar à Covid. Em Moçambique, Maria Rosa decidiu acompanhar o filho de oito anos à escola primária do Triunfo. Mas a aglomeração na porta da instituição e as longas filas nas parácias deixaram-na com medo face à propagação da Covid-19. Do primeiro ao décimo segundo ano, milhares de alunos moçambicanos regressaram esta segunda-feira, dia 22 de março, à escola. E nas ruas de Moçambique, a agitação foi notória, não só pela aglomeração de pessoas à porta das escolas, como também devido às longas filas para os transportes públicos. Está caótica a crise de transporte, conforme estão a ver. Minha filha já foi à escola, mas está difícil. Nem nós que somos os pais para irmos trabalhar, é essa bicha, como está a ver. Primeiro tinha que se organizar o transporte para os alunos. Temos medo, mas o que vamos fazer? Também os medos de ficarem em casa não é lógico. Sim, não é boa a coisa. Pelo menos voltam à escola, já é boa. Na escola é difícil. Só que a doença pode apanhar um pouco de transporte, conforme está a ver. Está cheio. Dificilmente será na escola, será mesmo na rua, nas parágens. Na escola primária do Triunfo, assim como se pode ver pelas imagens, tal como Maria Rosa, vários pais decidiram levar os filhos às aulas. Alguns para ver as condições de prevenção criadas, outros para regularizar documentos. Mas as limitações na instituição adotadas para evitar aglomerações tiveram exatamente o efeito contraproducente, gerando uma confusão que precisou de intervenção policial. Enquanto entre os pais impera o medo, a felicidade reina entre os professores e alunos. As crianças mostram muita ansiedade, que estavam muito ansiosos em assistir às aulas. No que diz respeito às crianças da oitava classe, que o ano passado não tiveram aulas, da nona classe, que também não tiveram aulas. Apareceram a escola logo de manhã, a partir das seis horas, já estávamos a receber crianças bem uniformizadas e com as salas todas localizadas e dirigiram-se às salas, ansiosas para receber aulas. Afluíram, como pode ver, a escola está toda lotada de crianças. Nós tivemos que nos adaptar a um novo plano, penso que é a nível nacional. Agora as nossas crianças não têm aulas todos os dias, as nossas turmas são compostas por 25 alunos, criamos um distanciamento, temos o corredor de entrada, o corredor de saída, de forma que os alunos não cruzem e não se encontrem. E o professor também tem uma distância que ele deve manter entre o professor e o aluno, o corredor mais aberto. O ano letivo de 2021 é subordinado ao lema por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade, e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique espera cerca de 8 milhões de alunos do primeiro ao décimo segundo ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defendeu que a União Europeia deve procurar usar os instrumentos que permitam responder melhor às dificuldades de produção da vacina AstraZeneca. Entre essas competências que são próprias da União Europeia estão as competências relativas ao processo de contratação pública de vacinas e de monitorização do cumprimento dos contratos por parte das empresas farmacêuticas com as quais esses contratos foram feitos. Aí nós apoiamos a Presidente da Comissão Europeia, designadamente quando ela chama a atenção para que é preciso corrigir um problema específico que existe com uma das empresas farmacêuticas até agora contratadas, no caso específico a AstraZeneca, ajudando essa empresa a suprir os problemas de capacidade de produção que tem assinalado, mas também exigindo que essa empresa cumpre ou se aproxime do cumprimento dos encargos, dos compromissos contratuais que livremente assinou. E nesse esforço, como bem diz a Presidente da Comissão Europeia, todos os instrumentos legais e contratuais à nossa disposição estão em cima da mesa. Mas evidentemente que procuramos usar, desde logo, os instrumentos que permitam responder melhor ao percalço que é o facto de a AstraZeneca se ter atrasado e se ter vindo a atrasar nas entregas das quantidades contratadas. Os instrumentos que permitam isso de forma menos, digamos assim, agressiva possível. E por isso pusemos em prática o mecanismo de transparência nas exportações, porque é preciso também aí que haja um equilíbrio. Não pode ser só a União Europeia a ser a zona do mundo de onde se exporta para outros países, sem que haja da parte de outros países que também produzem vacinas uma preocupação de apoiar a União Europeia de forma a que a vacina esteja disponível para todos. A ministra da Saúde de Portugal voltou a apelar para o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19. Sublinhou que a mobilidade está a aumentar e o teletrabalho a diminuir e retirou a confiança nas vacinas. Temos que manter o risco efetivo de transmissão e os níveis de incidência a níveis controlados. Se isso não acontecer, corremos o risco ou de não andar para a frente, ou se estivermos numa fase mais complexa da pandemia, de ter que voltar para trás. Quanto à confiança das pessoas no processo de vacinação, a vacina é as vacinas. Mas qualquer vacina, qualquer medicamento, passa, quando introduzido no espaço europeu, por uma avaliação de uma Agência Europeia do Medicamento que tem décadas de trabalho e de trabalho que é um trabalho confiável e transparente. E, portanto, seguimos as recomendações da Agência Europeia do Medicamento e as vacinas que temos para administrar aos cidadãos europeus que são seguras, têm como qualquer medicamento um contexto de indicações e de restrições e os países têm que as seguir. Na quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento veio referir três coisas muito importantes, que os benefícios da vacinação com a vacina da AstraZeneca superam os riscos, que eventuais situações de ocorrências em pessoas que tinham sido submetidas à vacinação serão provavelmente a ter em relação causal, o que não está totalmente afirmado para todos os casos, serão situações perfeitamente raras no contexto dos vários milhões de pessoas vacinadas e chamar a atenção para a necessidade dos profissionais de saúde e das pessoas que são vacinadas estarem atentos, como estão atentos à administração de qualquer medicamento ou à toma de qualquer medicamento. Relativamente à vacinação de grupos específicos, designadamente pessoal docente e não docente de escolas, o que neste momento está desenhado é que o processo possa iniciar-se num próximo fim de semana, com vacinação concentrada em fins de semana, na medida em que isso simplifica o processo de administração e permite utilizar, rentabilizar recursos dos profissionais de saúde que durante os dias úteis estão alocados a outras atividades, a progressão desse processo será sempre função daquilo que são as entregas de vacinas no nosso país. O nosso plano agora é recuperar esses dias de atraso na administração de vacinas e, naturalmente, que acreditamos que a melhor forma, e temos-lo de repetir muitas vezes, de ganhar a credibilidade é comunicar sempre com transparência as nossas dúvidas, os novos dados, os novos factos e foi isso que fizemos. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal criticou a decisão da China de sancionar diplomatas europeus como retaliação às sanções impostas a quatro dirigentes chineses por violação dos direitos humanos. No caso específico da China, tratou-se de aplicar sanções a quatro dirigentes da província de Xinjiang que documentadamente estão associados, estão responsáveis por violações graves de direitos humanos nesta província chinesa. A esse propósito, queria dizer que deploramos a reação já hoje comunicada pelas autoridades chinesas e a decisão da China, que nem compreendemos, nem podemos aceitar, de, como medida de retaliação, aprovar sanções que se dirigem a diplomatas, aos embaixadores-membros do Comitê de Política de Segurança da União Europeia, quer políticos eleitos, membros do Parlamento Europeu, cujo único crime, entre aspas, foi utilizar plenamente o seu direito à liberdade de expressão. E é um instrumento que nós só aplicamos com uma base jurídica e uma base de provas inteiramente sólida a nosso ver. E, portanto, os quatro dirigentes da província de Xinjiang que hoje decidimos sancionar ao brigo deste regime, são dirigentes sobre os quais impendem acusações de violações muito graves de direitos humanos, acusações que têm elementos de prova muito sólidos. Ao contrário, as decisões tomadas pelas autoridades chinesas são puramente políticas. A decisão de sancionar os membros do Comitê de Política de Segurança, o chamado COPS, da União Europeia, e, portanto, sancionar diplomatas profissionais, é incompreensível. E a decisão de sancionar membros do Parlamento Europeu, que se exprimem publicamente no exercício do seu direito, da sua legitimidade e dos seus deveres de representação sobre a situação que se vive hoje na China, é muito menos compreensível, é incompreensível e inaceitável. O primeiro-ministro de Portugal partilha a opinião do Presidente da República no sentido de haver estado de emergência enquanto decorrer o processo de desconfinamento. alega que todos os espaços têm de ser dados com segurança jurídica. Como sabe, é uma iniciativa do Sr. Presidente da República que requer a atenção da Assembleia. O que posso dizer é que, da parte do Governo, é esse o entendimento. É que, pelo menos até ao final deste processo, é necessário manter o estado de emergência para garantir que todos estes passos são dados com segurança. O primeiro controle que tem que assistir é de nós próprios. Nós não temos que andar aí. Isso não é um jogo entre o Governo que impõe restrições para chatear as pessoas e as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo da polícia e a polícia atrás das pessoas. Não é assim que queremos viver. Nós queremos viver numa sociedade que tem demonstrado ser uma sociedade responsável ao longo deste ano, suportado muitos sacrifícios, com um custo muito grande na vida pessoal, na vida familiar, na vida afetiva, na vida económica, na vida laboral. E, portanto, a sociedade tem agido de uma forma responsável e toda a gente sabe que, para garantir que não haja grandes ajuntamentos na Páscoa e que esta Páscoa não seja um momento de convívio familiar, a proibição de circulação entre concelhos vigorará não só durante o próximo fim de semana, mas durante toda a semana e também no fim de semana da Páscoa. É evidente que as autoridades estarão lá para fazer cumprir a lei. Mas a melhor forma é cada um de nós cumprir por si própria a lei. António Costa considerou que Portugal está no bom caminho na contenção da Covid-19, mas pediu maior disciplina. Advertiu que cada passo de abertura de atividades aumenta também o risco de transmissão do novo coronavírus. Como sabem, nós definimos um quadrozinho muito claro que tem duas variáveis. O aumento ou diminuição da incidência e o aumento ou diminuição do ritmo de transmissibilidade têm que ser lidos em conjunto. Felizmente estamos a baixar bastante bem na incidência e estamos a aumentar naturalmente também na transmissibilidade. E isso temos que ir articulando e ir medindo. Hoje a sessão que foi apresentada na Infarmed, os especialistas foram muito claros, estamos no caminho certo, as coisas estão a correr bem. Agora, é preciso nunca esquecer o seguinte, as coisas não correm bem por acaso. As coisas correm bem se nós mantivemos a disciplina. Máscara, lavagem das mãos, distanciamento, o mínimo movimento possível, o máximo confinamento possível, porque senão estragamos tudo aquilo que conseguimos. E convém não esquecer que nós vivemos o mês de janeiro e fevereiro verdadeiramente dramáticos. Dramáticos para as famílias que perderam em descritos, dramáticos para as pessoas que estiveram à beira da morte, pessoas que estiveram gravemente doentes, dramáticos para todos os profissionais de saúde que tiveram que resistir duramente àquele embate e dramáticos para todos os que tivermos medo, obviamente, de sermos também nós contaminados e também nós atingidos por a pandemia. Portanto, agora que conseguimos conquistar esta situação onde estamos, temos que conseguir manter assim. Porque basta olhar o que tem acontecido em todos os outros países. Quando não houve essa capacidade de controlar, as coisas aumentaram. Nós sabemos que cada passo que dermos sentido à abertura aumenta o risco de transmissão. E, portanto, se aumenta o risco de transmissão, só o meu que vai fazer é termos cada vez mais cuidado. Cada passo que damos, mais cuidado para que o aumento do risco não signifique um aumento da pandemia. Em Portugal, perdeu o emprego no restaurante por causa da pandemia da Covid-19. Pediu, então, ajuda para alimentar a família, mas arregaça todos os dias as mangas para confeccionar 140 refeições para quem precisa em torres vedras. Carla Portugal é um dos rostos anónimos desta pandemia. Na pandemia, o ano passado, eu também precisei de ajuda, porque sou mãe e o meu marido esteve debaixo e não chegava para tudo. E houve alguém que me ajudou. E este ano, apesar de também não estarmos numa situação economicamente, não posso dizer, das melhores, mas comecei a ver muitos pedidos de ajuda no Facebook e decidi fazer um tacho de comida em casa e pôr um post no Facebook quem quisesse e precisasse de uma refeição para vir buscar naquele dia. Fazia duas vezes por semana na minha casa, mas a ajuda cresceu e ainda bem. Mas começou a haver doações de bens alimentares para o tacho e também para entregar às pessoas, porque as famílias também pedem leite e outras coisas que também não têm em casa. Doações de roupas, sapatos, mobílias. E como eu não tinha espaço para tal efeito, pedi se alguém teria algum espaço disponível que pudesse ceder para isso. Na altura não consegui e, entretanto, fui lá contratada pela Associação Quatro Corações, que iriam abrir a antena aqui em torres vedras e tinham um espaço ideal para isso. e, em vez do tacho solidário ser duas vezes por semana, passar a ser de segunda a sexta, que seria uma mais valia para estas famílias. É uma satisfação eu saber que segunda a sexta-feira estou a cozinhar, mas além de ser trabalhoso, ultrapassa isso. Estou a cozinhar para pessoas terem uma refeição em casa digna. Agora está complicado, desempregado, sem moradia, nem tanto sem familiar, e agora dependendo mesmo da doação do centro e de Deus, principalmente. Já faz um tempo, uns meses, faz uns meses, mas eu vou fazendo biscate aqui e ali para ir garantindo alguma outra ajuda. Além dessa... Somos seis lá em casa, só a minha mãe é que trabalha. As contas, é tudo ao mesmo tempo, somos muitos. Nesta situação do Covid não conseguimos emprego, somos todos jovens, e quando não há vergonha e quando se precisa temos que pedir ajuda, e não é preciso ter vergonha, quando é necessário temos que andar para a frente, pedir ajuda, saber agradecer e nunca desistir, que é o mais importante. Desde a semana passada, eu soube que isto estava a doar, comer, e como eu estou desempregada e o meu marido também, então estamos por vir aqui, é uma ajuda. Tenho duas crianças pequenas, a estudar é preciso, também tem problemas de saúde, e eu sou voluntário e tenho tempo, porque tenho o meu estabelecimento fechado, tenho um café, tenho alguma experiência em hotelaria, e como estou em lay-off, consigo dar mais tempo e apoiar aqui na 4 Recurações. Ocupo o meu tempo, ajudo as pessoas, sinto-me muito mais útil, dá-me muito mais prazer estar aqui e ajudar as pessoas do que estar em casa sem fazer nada. Nós iniciámos com cerca de 40, 45 refeições, hoje vão sair cerca de 135, 140 refeições, porque entretanto já veio aqui mais uma família a pedir ajuda. Na sua maioria são pessoas que até tinham uma vida mais ou menos organizada, mais ou menos estruturada, mas com a pandemia viram-se obrigadas a fechar negócios, viram-se obrigadas a ficar em situações de lay-off, ou mesmo desempregadas, e portanto tiveram de recorrer a esta ajuda por estarem completamente desamparadas. Efetivamente, há cada vez mais pedidos de ajuda, mas também temos visto a outra parte, que há aqui uma onda de solidariedade muito grande em Torres Vedras, que nos vêm entregar sem estarmos à espera. Em Portugal, dentistas, empresários e treinadores estão entre as mais de 79 mil pessoas afetadas pela pandemia, que encontraram na rede de emergência alimentar ajuda. Milhares de pessoas afetadas pela pandemia encontraram na rede de emergência alimentar ajuda não só para comer, mas também para pagar despesas como a conta da luz ou a renda da casa. A rede de emergência alimentar foi lançada há um ano, durante o primeiro estado de emergência. Além do apoio dos 21 bancos alimentares do país, a cerca de 380 mil pessoas, em um ano foram encaminhadas mais de 79 mil pessoas através daquela rede. Tenho um filho com 24 anos e está desempregado, e então é mais complicado para mim. E tenho um mais pequeno, com 17, pronto, e é complicado. À noite, lá está, tem que ser sopa, fruta ou um pãozinho com qualquer coisa, tem que ser, porque não dá para fazer duas refeições por dia. Os meus três filhos ficaram em casa de repente, tinha alguns apoios da escola em que eles comiam, almoçavam e lanchavam, por conta da escola. Tem que ter força pelos filhos e saber gerir, saber gerir o dinheiro que nos entra, saber gerir ao máximo. Desemprego. Portanto, foram para o desemprego com casas de filhos e tiveram que pedir socorro. Diz que nunca pensaram em entrar numa situação destas, não é? Mas pediram socorro, discretos, mais assim, rentinha à noite. E vêm buscar os produtos para poder suportar também as despesas e mantê-las em casa, não é? Para não serem postos na rua, não é? Me disseram, se eu não pagava renda, fico sem casa, não é? Temos que pensar que as pessoas que foram afetadas por este estado de emergência pelos confinamentos e pelo encerramento da economia, são pessoas que, por exemplo, têm a vida completamente organizada, pessoas de famílias mais novas, com filhos. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas ligadas ao setor da estética, ao setor da restauração, ao setor da cultura, dos ginásios, personal trainers, higienistas e dentistas, as pessoas que trabalham nas feiras. Muitas pessoas que, por vezes, nos esquecemos que fazem romarias no verão e que deitam fogos de artifício ou que vendem farturas, cachorros, etc. Essas pessoas estão, desde março do ano passado, sem poder trabalhar e, portanto, estão há um ano sem ter rendimento ou remuneração. Estas pessoas têm que ser ajudadas num determinado momento, até para poderem dar outra vez a volta à sua vida. Aquilo que nós não podemos deixar é que estas pessoas entrem, percam esperança e desistam, porque isso pode ser dramático para o nosso país. Dramático para o país, dramático para cada uma destas pessoas que se vê sem condições para suportar as necessidades mais básicas, como comprar alimentos ou pagar a conta da água. Mas quem recorreu e recorre à rede de emergência tem, na maior parte das vezes, histórias bem diferentes. Desde quem há muito conta com o auxílio dos bancos alimentares. Quem se inscreveu na rede de emergência alimentar foi, sobretudo, pessoas que nunca recebiam ajuda. E são pessoas que, muitas vezes, tinham a sua vida organizada, que tinham até dois empregos e que perderam um dos empregos ou perderam até os dois. Nós, em Portugal, temos muita economia informal e temos muitas pessoas que têm empregos muito precários, muitas organizações que, no terreno, foram à almofada de segurança deste país todo, evitando casos de ruptura social. O desemprego atinge atualmente mais de 425 mil pessoas. Em apenas um ano, os serviços dos Centros de Emprego registaram um aumento de mais de 103 mil pessoas que perderam os seus rendimentos. O número de casais com ambos os elementos inscritos nos Centros de Emprego aumentou 23% em janeiro deste ano, face ao mesmo mês de 2020. São agora 6.702 casais. Estes são números oficiais do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas existem muitos outros milhares de trabalhadores que não chegam ao conhecimento dos serviços dos Centros de Emprego. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, celebrou este domingo 66 anos sob a pressão de continuar a negar a pandemia da Covid-19. Bolsonaro foi criticado por não saber lidar com a pandemia do coronavírus. Apesar disso, os apoiantes contaram os parabéns ao Cefa do Estado perto da sua residência presidencial em Brasília. Embora as mortes e infecções por Covid-19 estejam a cair globalmente, esse não é o caso no Brasil. A 19 de março, o Ministério da Saúde divulgou o registro diário de mais de 90 mil novos casos nas últimas 24 horas. O governo federal tem demorado a implantar a vacinação no país, com alguns governos locais a precisarem de suspender a imunização em vários pontos devido à falta do fármaco. Até domingo, o Brasil tinha registrado quase 12 milhões de casos de Covid-19 e mais de 290 mil mortes. Em Portugal, cerca de uma centena de manifestantes protestaram junto ao Rocio no Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial contra o racismo, xenofobia e a discriminação. A nossa luta é a mesma, a sua e a minha. Uma luta para uma sociedade e mais saudável, com um modelo de sociedade sem este extrato social hierárquico em que nós vivemos há mais de 5 séculos. Uma sociedade plural, não no sentido de que somos todos pessoas diferentes, também somos, obviamente, mas porque a sociedade é assim. A sociedade são pessoas e as pessoas são todas diferentes umas das outras. E nós não merecemos ser atirados para um lado marginal da sociedade, como eles lhes dizem, que não é tão marginal quanto isso, é a sua estrutura. Não merecemos sofrer violências coloniais que duram até os dias de hoje. E ninguém merece, seja qual for a pessoa, ninguém merece estar sujeito a um domínio de dominação, seja ele racista, capitalista ou patriarcal. Este era um dia, digamos que as pessoas assinalavam, como moravam a nível internacional. Neste momento, tem estado a ocorrer protestos, reivindicações. Isto porquê? Porque as pessoas racializadas acabam por ser algo de discriminação, seja racial, seja homofóbica, seja xenofobia, etc. E também, com o crescimento da extrema-direita a nível internacional, de facto, torna-se mais descarado esses atos discriminatórios. Por outro lado, também estamos aqui numa ação de protesto porque os próprios governos, e Portugal não é exceção, não estão a dar respostas para tratar de inclusão e de acabar com a questão das discriminações. Eu falo concretamente, cá em Portugal, os estudos étnico-raciais ainda estão por fazer. Também há situações da lei da nacionalidade também que estão por resolver, entre muitos outros problemas, que afetam sobretudo as pessoas racializadas e também que têm repercussões, tanto em contexto laboral, habitacional e social. Acaba por ser o que nós chamamos de uma verdadeira pandemia que é preciso combater e este é um protesto que estamos aqui a fazer também em Lisboa. Em Portugal, um ano depois do início da implementação do Estado de Amarxência, o apoio alimentar ainda é vital para muitas famílias poderem ter refeições diárias. Um ano depois do início da pandemia de Covid-19, no Algarve o apoio alimentar ainda é vital para que muitas famílias possam ter refeições diárias. Muitas empresas fecharam portas, recorreram ao lay-off ou dispensaram trabalhadores. A minha vida era uma vida normal. Trabalhava, tinha um bom ordenado e de um momento para o outro, com a pandemia, fiquei desempregada a receber do fundo de desemprego. A casa onde eu vivia, que era na alugada, tive deixado. Estou a viver em casa de familiares, uma casa emprestada. Tive de tirar a minha filha do infantário, porque o valor que estava a pagar não conseguia com o dinheiro que recebeu do fundo de desemprego. E pronto, tive de pedir auxílio para poder dar comida às minhas filhas. Não vivia com luxo, não é? Mas tinha a vida estabilizada, pagava as minhas contas, sem problemas, não é? E não me faltava comida na mesa. E neste momento, graças a Deus, não nos falta comida na mesa. Antes da pandemia tinha uma situação boa. Trabalhava, tudo certinho. Depois da pandemia, descalhou tudo. Porque eu não posso ficar doente. Se eu ficar, vai acontecer o quê com os meus filhos? Desculpa, eu fico até emocionada, mas vai acontecer o quê com as crianças? Para onde eles vão correr? Eu não tenho família aqui. Minha família é toda do Brasil. Um desespero e uma pobreza envergonhada que, cada vez mais, fazem parte da chamada nova realidade. Quem fornece essa ajuda não antecipa um livre dos apoios no futuro mais próximo. As pessoas já não conseguem fazer face às despesas, não se conseguem alimentar. Todos os dias recebemos apoios de pedidos alimentares, especialmente famílias com crianças. E vive-se com muita dificuldade. Quem tinha poupança já não consegue fazer face, neste momento, às dificuldades que tem. Estamos com 373 pessoas e os pedidos de ajuda não param de chegar. Mas, graças a Deus, temos conseguido corresponder a eles com a ajuda de toda a comunidade que nos tem ajudado. O que nós achamos é que isto é o começo do que aí vem. Portanto, nós ainda não estamos com aquela crise económica que tanto ouvimos falar. Nós estamos a começar a entrar nela. E os pedidos de ajuda vão aumentar. É aos serviços sociais das câmaras municipais que chegam muitos dos pedidos, normalmente, de quem já não tem onde recorrer. Há pessoas que, quando cá vêm, vêm já no desespero total e dizem Eu tentei de todas as formas, tentei através de amigos, tentei fazer uns pescados e é o meu último recurso. Portanto, leva um tempo a tomar a decisão de pedir ajuda. Quem presta o apoio, realça que não há vergonha em pedir ajuda. E o importante é que quem precise, saiba onde se pode dirigir. Em Portugal, o Corrupio, que animava bailes e festas, deu lugar ao isolamento em estúdio para dois músicos da Évora, com as mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19. O Corrupio, que animava os bailes e festas, contrasta agora com o isolamento de músicos em estúdio. São mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 que obrigaram quem vivia da música a suspender a carreira ou a procurar outro trabalho. Este último ano, pronto, foi um ano, como todos sabem, atípico, só atuei praticamente uma vez com a banda. Portanto, a parte dos bailes, casamentos, isso foi tudo cancelado. Com a banda é que fomos ainda a atuar uma vez no auditório do Alandrual. E foi muito estranho porque foi sem público, foi muito estranho, não estávamos habituados. Mas pronto, correu bem e foi a única vez. Não tive mais nenhum espetáculo ao vivo, foi tudo cancelado. Com o sucessivo reagendamento de espetáculos, a quebra de rendimentos foi inevitável. E quem vive da música aguenta-se como pode. Eu também dou aulas de música e faço aqui gravações neste espaço onde estamos. A parte das aulas consegui conciliar através de videochamada. A parte das gravações, não tanto, pronto, como não evitamos o contacto, não é? A parte das gravações pararam um bocadinho. Portanto, a parte do rendimento, é como não tenho filhos e tinha algum pé de meia, tenho conseguido aguentar. Já há marcações para espetáculos, mas ainda não há certezas sobre a sua concretização. Agora, só as redes sociais permitem matar as saudades dos bailaricos. Portanto, eu passo os meus dias praticamente aqui, onde nós estamos, no estúdio, a gravar coisas para mim, sozinho, a fazer vídeos para o meu YouTube. Eu tive a ideia de fazer um baile virtual, por acaso saiu ontem. E então foi bom porque eu gravei aqui, foi uma hora e meia, e foi bom ver a reação das pessoas lá no chat e nos comentários, e deu para matar um bocadinho das saudades. Mas pronto, não é a mesma coisa, como é hoje. Tenho-me mantido, mas pronto, se isto continuar assim muito tempo, se calhar terei que tentar alguma coisa diferente. Mas também há quem não tenha esperado mais tempo para iniciar outra profissão e mudar de vida. Com a carreira musical parada, João aventurou-se no setor do imobiliário. Eu era músico, fazia bailes, casamentos, batizados, animação em reais, e a minha vida, aos fins de semana, era fora de casa praticamente. Chegava a tocar sexta, sábado, domingo, alguns dias durante a semana, mas era mais ao fim de semana. E entretanto, com a pandemia do Covid-19, os espetáculos e reais e isso, ficou tudo cancelado. E pronto, e a minha vida mudou nesse momento em que houve a pandemia. Era músico profissional já desde 2004, que era o que fazia como profissão. E digo-lhe sinceramente, não tinha grandes problemas em termos financeiros, porque os espetáculos que tinha, conseguia ter dinheiro para a minha vida, para viver. A sua última atuação, ao vivo, já foi há mais de um ano. O corte no rendimento foi de 100% e o apoio temporário do Estado não foi suficiente. Tive a receber aquele subsídio da parte do Estado, até setembro. Mas pronto, o valor que recebi de subsídio não dá para uma pessoa viver. A sorte é que a minha mulher é funcionária pública e tinha alguma ajuda dos meus pais. E pronto, consegui ir pagando despesas que tinha e algumas coisas. Se a situação voltar à normalidade, a minha ideia é continuar como consultor imobiliário e também continuar como músico. Acho que dá para conciliar estas duas profissões. A música tem que estar sempre presente na minha vida. Até agora, estes músicos ainda não precisaram. Mas no Alentejo, a União Audiovisual já está a entregar cabazes aos profissionais da cultura que atravessam dificuldades. O primeiro pedido de ajuda foi em setembro. Em setembro começámos a ajudar duas pessoas. E depois, agora no final do ano, na passagem de dezembro para janeiro, em dezembro apareceram mais duas pessoas e em janeiro mais outras duas pessoas que fazem seis que estamos agora presentemente. Dois deles são técnicos, dois são músicos. Um é músico também, artista, e o outro também fazia artes circenses, artes de rua e coisas do género. Ou seja, tudo de gente da área, sim. Com o setor parado há cerca de um ano, os profissionais da cultura encaram o futuro com otimismo. Apesar de não existirem datas confirmadas, acreditam que o regresso aos espetáculos está cada vez mais próximo. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho